Para esclarecer dúvidas de como estava o local do incêndio de ontem da loja Ponto de Luz, nós viemos aqui na sede do Corpo de Bombeiros, que fica no centro da cidade. O incêndio ontem ganhou grandes proporções, como nós já afirmamos anteriormente. Mas em que situação o Corpo de Bombeiros encontrou o local? Nós vamos conversar com o Tenente Daniel, que esteve lá no local, fez o primeiro atendimento e o primeiro combate. Tenente, bom dia. Em que situação o local foi encontrado quando o senhor foi acionado? Bom dia. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 10h17 da noite. Chegando no local, o incêndio já estava um pouco avançado. Nós, em primeiro momento, fizemos um combate defensivo, ou seja, jogando água fora da edificação para poder ter segurança para os bombeiros adentrarem o local e, posteriormente, debelar o incêndio. Vocês precisaram de ajudas, já que o fogo foi ganhando grandes proporções, chegou a grandes dimensões. Vocês precisaram acionar outros para combater o fogo? Exatamente. Não só como outros bombeiros nós acionamos, também como caminhões-pipas para auxílio a fornecimento de água e também hidrantes nós utilizamos para poder ter esse fornecimento de água, que foi para aproximadamente 200 mil litros d'água. O local, segundo informações que nós tivemos agora há pouco, tinha muito material inflamável. Mas me parece que foram ouvidas muitas explosões, tenente? O que, na verdade, tinha lá muito material combustível, ou seja, produtos que alastram fogo. Papel, tinha plástico, então esses produtos começam a alastrar muito fogo, a temperatura da edificação fica muito alta e é difícil, nesse fato, o controle do incêndio. No caso de explosões, o que houve foram vidros quebrando. Algumas pessoas acharam que isso foi explosões. Na verdade, foram peças caindo, vidros, barulhos um pouco fortes que pareciam explosões, mas até então a gente não tem um relato de uma explosão, e sim apenas de barulhos altos. É possível determinar quem acionou o corpo de bombeiros? Nós tivemos informações que as pessoas próximas ali, de uma academia, tivemos informações de outras ligações. Foi tudo isso mesmo que chegou? Foram muitas as ligações? Sim, várias ligações entraram no nosso telefone 93. Pessoas que estavam passando de carro, pessoas que estavam em academia, pessoas que estavam passando de carro a pé, pessoas que estavam em edificações vizinhas, tudo isso congestionou bastante as nossas ligações aqui e também foi bem rápido para a gente poder chegar ao local. Agora é relatar em boletim de ocorrência. Esse é um trabalho para finalizar, pelo menos, a parte de combate. Fica a expectativa da perícia, é isso? Sim, o relatório unificado a gente vai fazer relatando tudo, o que foi gasto, o que foi visto e o que foi realmente observado no local. A perícia finalizará um resultado em 30 dias para a gente ver a possível causa do incêndio.